Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir, que para sempre uma estrela vai dizer, simplesmente amo você. Eu me coloco em tuas mãos, para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Eu não consigo tirar você do meu pensamento, Zucca. Simplesmente não consigo. Que diabos está acontecendo comigo? Amém. 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 E aí, quem respondeu para liberdade? Amém. Amém? Você é tão estranha. Estranha por quê? Por nada. Por nada. Ó, o seu pai deu um dinheiro aí pra nós comprar umas peças pra tu enxovar. Enxovar? Enxovar? Não, que enxovar, Zucca. Você esqueceu que eu tô de casamento marcado com o Tubife? Não, mãe. Eu não esqueci. Claro que não esqueci. Isso é bom. Ó, anda lá com essa arrumação aí pra nós poder sair. Ai, meu Deus. Deixa eu avar. Olha. Diacho. O que é 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 que é